Bom dia, hoje eu vou conversar às 12h30 com a ex-procuradora-geral da República, a doutora Raquel Dodi, e com a ex-procuradora-geral da Justiça, Ivana Farina, sobre a PEC nº 5, os impactos dessa PEC no trabalho do Ministério Público no Brasil. Não perca essa conversa às 12h30 no meu Insta. Quando a floresta é ameaçada, o Ministério Público nos protege. Quando a infância é violentada, o Ministério Público nos protege. Quando a liberdade de expressão é cerceada, o Ministério Público nos protege. Quando os direitos humanos são violados, a liberdade é violada, o Ministério Público nos protege. O Ministério Público precisa ser soberano. Diga não à PEC nº 5. Uma sociedade soberana, uma sociedade protegida, tem um Ministério Público forte. O Ministério Público precisa ser soberano. O Ministério Público nos protege. Diga não à PEC nº 5. O Ministério Público nos protege. Tchau.